Bom dia amigo e amiga batafoguense, bem-vindos ao canal Fogão do Meu Coração. Hoje estou aqui mais um dia para atualizar vocês de tudo o que acontece, meu glorioso, tá? Meu nome é Gabriel e estou sempre aqui por volta das 7 da manhã atualizando vocês de tudo o que acontece no nosso querido Batafogo. Desde já quero pedir seu like, sua inscrição e que você ative o sininho para você não perder nada aqui no canal Fogão do Meu Coração, tá bom? Sem mais delongas, colocarei a nossa intro e voltarei com a primeira notícia na tela. Vem comigo! O Vasco descartou aí a possibilidade de contratar o Marlon Freitas, tá bom? O Vasco que estava enchendo o saco com essa tentativa de contratação, né? Queria porque queria o Marlon Freitas, finalmente se deu conta aí que não vai conseguir tirar o volante do Botafogo. O Marlon Freitas inclusive voltou a jogar muita bola depois aí que essas tentativas do Vasco, essas ondas do Vasco aconteceram, cara. Será que ele ficou com medo de ir para a colina? Não sei. Mas enfim, o Marlon Freitas não faz mais parte aí dos possíveis reforços do Vasco da Gama, tá? De acordo com o áudio de Tupi, o diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Matos, descartou a contratação do jogador devido ao seu status de titular no Botafogo em vigor, tá bom? Embora tenha sido noticiado pela imprensa que Marlon desejava uma transferência e até poderia ficar de fora de um jogo importante contra o Bragantino na Libertadores, o que não se concretizou, né? O volante continua a atuar regularmente pelo Botafogo, mostrando um aumento de desempenho e tendo sua permanência assegurada por John Textor. Então, né? Não passou aí de tentativas, enfim, não sei nem descrever o que foi isso, mas assim, na minha opinião, nunca teve chance do Marlon Freitas sair do Botafogo, tá? Na minha opinião, é simplesmente essa, tá bom? Partindo aqui para a próxima notícia, cara, vamos falar um pouquinho sobre o treinador, porque hoje pode ser o dia do novo técnico do Botafogo aparecer, tá bom? Então, entre hoje e amanhã, é o que o Botafogo ainda busca para apresentar seu novo treinador e vamos falar sobre isso mais daqui a pouquinho. Mas antes eu vou falar sobre as chances do Fábio Matias ser efetivado, tá? O Texter prefere um treinador de fora, mas existe uma corrente dentro do clube que buscaria a efetivação do Fábio Matias, tá? O Fábio Matias assumiu o Botafogo com a saída de Thiago Nunes e o objetivo era, claro, né? Classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Interino cumpriu aí a missão e foi além, venceu o Clássico, está invicto e, assim, fez uma campanha realmente muito boa, deu outros ares aí ao clube, mas, na minha opinião, tá, galera? Eu acho que não é ainda o momento certo para efetivar o treinador, até para não queimar o mesmo, né, cara? Assim, ele é um ótimo reserva, entre aspas, um ótimo Interino ali, né? Então, assim, não acho que seja o momento para queimar o mesmo, tá? Mas, mesmo assim, o Fábio Matias corre por fora como opção caso o texto aí não consiga um substituto para liderar o projeto e desenvolver o Botafogo Way, tá bom? Então, vamos ver aí o que acontece. A informação foi do Medeiros e está aqui no nosso site, ó, fogãodomeucoração.com.br, tá bom? Então, entre aí no site que você tem notícias 24 horas de tudo que rola no Botafogo, tá? Continuando aqui, cara, a CBF cogita voltar ao Brasileirão de Aspirantes. Sim, cara, o Botafogo B pode ser que volte a jogar, o que seria algo muito bom, porque o Botafogo investe aí em muitos jogadores que, antes, né, de virem para o profissional ou serem negociados, eles acabam jogando pelo Botafogo B, um dos casos mais famosos foi o do Jefinho, né, cara? Então, enfim, a CBF está cogitando aí a volta do Brasileirão de Aspirantes, competição sub-23 que foi descontinuada no ano passado e teve sua última edição aí realizada em 2022, tá bom? Então, vamos ver aí o que é que vai ser feita, né? E a competição ainda permitia a escalação de três atletas acima da idade por partida. Então, ainda pode dar dinâmica aí a jogadores que não estão sendo aproveitados no time principal, tá? Vamos ver aí o que irá acontecer, o Botafogo B acabou sendo desmantelado este ano por falta de calendário oficial, tá? No último Brasileirão de Aspirantes, o Botafogo dirigido por Lúcio Flávio caiu na fase de grupos, tá bom? Vamos ver aí se vai rolar mesmo e se dessa vez o Botafogo consegue aí avançar para as próximas fases, mas é muito importante para manter os jogadores aí que não desempenham tão bem no time principal ou então os futuros jogadores, né, jogadores que podem somar no futuro ativos, tá? Falando um pouquinho de final de Taça Rio, aproveitando para já pedir seu like, sua inscrição, que eu sei que você não deixou o like aí ainda, cara, tá dando mole. Deixa o like nesse vídeo, tá bom? Começou a venda aí para o jogo de ida da final da Taça Rio em Saquarema, tá? Os ingressos vão custar de R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 e podem ser adquiridos pelo site TicketHub.com.br, tá aqui, ó, até deixei em negrito aí, TicketHub.com.br, tá bom? Os ingressos para a final aí já estão disponíveis, tá? E a venda das braterias do estádio, eu se resente, começa na segunda-feira das 10 horas às 17 horas, tá? Então, fiquem atentos aí porque, cara, ó, quem quiser ir no jogo, galera de Saquarema, os ingressos começam a ser vendidos agora, na próxima semana. Então, fiquem atentos, tá? R$ 60,00 inteira, R$ 30,00, é isso, tá bom? Corinthians tentou a contratação do Danilo Barbosa, mas ele deve permanecer no Botafogo. Sim, outro time chatinho aí, que nem o Vasco, tá querendo tirar o jogador de Botafogo, foi o Corinthians, mas tudo não passou de uma tentativa frustrada, tá? Inclusive, eles chegaram a oferecer lá o Gustavo Mosquito, enfim, porém, o Botafogo não negociou o Danilo Barbosa, tá? O Danilo Barbosa chegou ao Botafogo em 2022 e hoje é um dos principais volantes da equipe, sendo crucial para o Botafogo, tá? Ainda mais nessa pegada aí de volante de mais marcação. O Botafogo ainda deve contar com a chegada do Alan lá mais para o meio do ano, tá? Então, assim, o Corinthians tentou aí o Danilo Barbosa, mas não foi possível, tá? Mesmo oferecendo o Gustavo Mosquito, o jogador que o Botafogo queria anteriormente, né? O Botafogo não topou negociar o volante, então o Corinthians se frustra aí nessa tentativa e acabou desistindo do Danilo Barbosa depois de ver as dificuldades. É, galera, tirar o jogador do Botafogo não é mais fácil como já foi um dia, né? Indo para os finalmentes aqui, cara, antes de falar do técnico, vamos falar um pouquinho sobre a tentativa do Botafogo de buscar um substituto para o Mazuco, tá? O diretor do UFC Dallas agrada o Botafogo, mas parece improvável que ele venha, tá? Porém, o Botafogo tentou aí pesquisar mais sobre o profissional, tentou aí buscar um pouco mais esse profissional, mas não sei se vai vir, tá? O profissional é o André Zanota, tá? Diretor de futebol do Dallas, tá? Foi relatado aí pelo canal Panorama Botafoguense do Wellington Arruda, tá? Contudo, parece improvável que ele chegue. De acordo com o canal, o Zanota tem um perfil que agrada bastante o Botafogo e o clube tinha interesse em sua contratação. No entanto, o dirigente acabou de renovar seu contrato com o Dallas e está feliz nos Estados Unidos, não planejando voltar para o Brasil agora, tá? Ele já foi abordado aí no início do ano por Corinthians, Grêmio e outro clube brasileiro não revelado, tá? Mas ele optou em permanecer no UFC Dallas. Anteriormente, ele acumulou experiências no México, né? No Atlântico, no Deportivo Brasil, no Santos, no Esporte e no Grêmio também. Está nos Estados Unidos desde 2019. Então, tá aí mais uma possível chegada aí no Botafogo, mas que não deve ser esse nome. E por que eu falei que o técnico podia chegar entre hoje e amanhã? Porque, segundo o Elton Arruda aqui, a ideia do Botafogo ainda não foi alterada, tá? O clube permanece tendo o desejo de ter um treinador definido entre sexta e sábado. Então, o Botafogo ainda busca esse atleta entre hoje e amanhã. Esse atleta, esse profissional, no caso, o treinador, entre hoje e amanhã. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, se o Botafogo irá conseguir ou não. Mas você vai ficar atualizado de tudo aqui no canal Fogão do Meu Coração, tá? Tanto no site quanto no canal, em todo lugar. Então, deixe seu like, ative o sininho e deixe o seu comentário. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Vídeozinho aqui, oito minutos, informativo, sem parar, sem pestanejar, né? Direto ao ponto. Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Gabriel, estou aqui sempre atualizando vocês pela parte da manhã. Meio dia tem live com o Gustavo e mais à noite, às 20 horas, tem live com o Rafael. Então, para você não perder nada que vai acontecer no Botafogo ao longo do dia, pode ser um dia agitado pelo possível anúncio de um técnico, você se liga aqui no nosso canal, além de, claro, acessar nosso site www.fogãodomeucoração.com.br, tá bom? Fico por aqui, tenha uma excelente manhã de sexta. Tamo junto, um grande abraço.